Favela A minha felicidade Favela dos sonhos de amor e do samba canção Favela, oi, favela Favela que trago no meu coração Ao recordar com saudade A minha felicidade Favela dos sonhos de amor e do samba canção Minha favela querida, onde eu deixei minha vida Presa ao romance de amor e uma doce ilusão Favela da noite dos sambas, leito dourado dos bambas Favela, eu guardo de ti esta recordação Favela, oi, favela Favela que trago no meu coração Ao recordar com saudade a minha felicidade Favela dos sonhos de amor e do samba canção Hoje bem longe de ti, vejo a lua surgir Me lembro da batucada e começo a chorar É uma saudade bem rara, a distância que nos separa Favela é tudo em que eu posso falar Favela é tudo em que eu posso falar Favela é tudo em que eu posso falar